Estamos aqui com Edson Santo, cantor de música popular. Edson, como foi que a música entrou na sua vida? Eu comecei a tocar a partir de influência de meus amigos, no colégio. Meu colega já tocava, então ele me influenciou a começar a tocar. E aí eu comecei a tomar gosto pela música. Teve algum cantor, banda? Quando eu comecei assim, eu gostava muito de ouvir Renato Russo. Aí, com o tempo, foi passando e eu fui tomando gosto por outros grupos, assim como Cidade Negra, Los Hermanos, Titãs e muitos outros. Qual o ritmo que você mais toca? Toco o pop rock, toco o reggae, toco também o funk, gosto também muito do jazz e muitos outros ritmos. Você pensa em participar do The Voice Brasil? Não, não, não penso. E a música na sua vida, assim, é só profissional? É um hobby? É um hobby levado a sério. Assim, eu não tenho malícia, assim, de ser famoso, de ser profissional, mas eu gosto muito do que faço e tento fazer bem feito. Dá uma parinha aí pra gente. Ciculou, 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 Tão maravilhoso o nosso amor, tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu, o nosso amor aconteceu Se tem alguém que lhe quer bem, esse alguém sou eu Fala meu corpo com o seu, seu personagem do prazer Ou simplesmente ser alguém que tem sua vida E o mercado hoje, quando você faz assim, show, o que você acha? Como é que você visa esse mercado? Eu acho que o mercado hoje tá bem amplo pra todo mundo Eu acho que tem, todo o segmento da música tem o seu espaço O pagode, o axé, o arrocho, o sertanejo, né? Que tem vários tipos, né? O sertanejo universitário, não sei o quê Eu acho que todo mundo tem o seu lugar no mercado da música Você sempre toca sozinho ou você tem uma banda? Não, eu tenho uma banda Costumo tocar com ela Chama-se Alfa Seis E você toca com que ritmo? Um ritmo eclético ou tem determinados tipos específicos? Na banda, nós tocamos o MPB, o pop rock e o reggae Pra finalizar, vamos ficar com a música de Edson Santos Vamos lá Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto Só com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs E com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais te esquecer Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais te esquecer Pensando em você 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 Obrigado.